Tempestade 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 A vontade que tenho É que chovesse pra nós Vem trazendo paixão Vem molhando o sertão E se os ventos Soprassem nos ouvidos Da terra E contassem Que nós Não deixamos De ver Arco-íris Do céu E toda a fome Na terra Quem somos nós? Na tempestade Apareceu O nosso amor Era mais forte Do que eu Não deixamos O nosso amor A gente A gente Pôr A gente Pôr A gente Pôr Quem somos nós? Na tempestade apareceu O nosso amor Era mais forte do que eu Então podemos ser Tchau, tchau. Tchau, tchau.